O bloqueio da venha dos reitos é um bloqueio de plano facial muito útil, seguro, versátil e fácil de executar. É um exemplo de um bloqueio antigo cuja abordagem costumava ser guiada por doenças anatómicas ou pela palpação. O uso de ecografia aumentou a segurança e a eficácia deste bloqueio e é cada vez mais usado numa grande variedade de indicações. O músculo reto estende-se desde as cartilagens costais até à púbis na linha média. O músculo é rodeado por uma venha tubular de faixa resistente, que se estende medialmente a partir da convergência com a faixa que revê estes músculos oblíquo e o músculo transveste do abdómen. Os nervos espinhais que nervam o abdómen percorrem o plano TAP antes de entrarem na venha dos reitos. Passam superficialmente através do músculo, penetrando na venha anterior antes de enervar a pele e os tecidos subcutâneos da linha média do abdómen. As artérias epigástricas superior e inferior também têm um percurso dentro do músculo e devemos ter cuidado para as evitar durante este bloqueio. O bloqueio envolve o depósito anestésico local sobre o músculo, entre o próprio músculo e a parede postura da bainha. Como este espaço postura da bainha é contínuo ao longo de todo o músculo, ao depositarmos anestésico numa localização, ele irá dispersar-se superior e inferiormente dentro da bainha, anestesiando os nervos correspondentes. A sonda é colocada sobre o músculo com orientação transversal. A agulha pode ser avançada em qualquer direção, mas a preferência dos autores é pela técnica in-plane a partir da superfície lateral. O bloqueio da bainha dos reitos é ideal para qualquer procedimento da linha média. Inicialmente, o bloqueio guiado por referências era usado na cirurgia de correção da linha umbilical e outros procedimentos peri-umbilicais e com 20 mil litros anestésico local em cada lado, seria possível anestesiar um a dois níveis acima e um a dois níveis abaixo. Este bloqueio pode ser usado em laparotomias com incisão na linha média e, nesse caso, deverão ser feitas 4 picadas, duas ao nível do umbigo e duas no ponto médio entre o umbigo e o apêndice de chifote. 20 mil litros anestésico local em cada um destes pontos deverá resultar no bloqueio da maior parte, se não de toda a linha média do abdômen. O ponto onde é realizado o bloqueio pode ser escolhido dependendo do local das incisões e isso torna este bloqueio muito interessante. Aqui temos uma visão da parte interna da perda abdominal, como se estivéssemos a olhar anteriormente. Veja uma linha arqueada, aqui que termina o fechete posterior da venha dos reitos, a cerca de um terço de distância do umbigo até à púbis. Não queremos realizar este bloqueio abaixo da linha arqueada, pois a partir daí, posteriormente ao músculo, há apenas faixa transversal e peridoneu e o anestésico local irá ser perdido. Em cirurgias de abenésia inferiores, começamos o secando no umbigo e descemos 2 a 3 cm, garantindo que ainda conseguimos visualizar o fechete posterior da venha dos reitos. Não fazemos o bloqueio muito abaixo do umbigo pela ausência do folheto de puxeta da venha dos reitos nessa área. Aqui está o que procuramos, um músculo em forma de pena ou de lente, rodeado por uma faixa hiperecoica. Queremos ver a imagem típica dos carris de comboio ou linhas brancas duplas do folheto de puxeta da venha dos reitos. É este o nosso alvo. Podemos ver uma linha brilhante abaixo da bainha, que é o peritoneu. Aqui está o que iremos ver. Vemos a agulha entrar pela superfície lateral e atravessar o músculo reto. O objetivo é passar apenas pelo músculo reto, sem passar pela bainha em si. Podemos sentir uma pequena sedência e de seguida alguma resistência quando a agulha atinge a faixa mais dura. Após um teste de expiração negativa, ao injetar, confirmamos que a ponta da agulha não se encontra intramuscular, mas sim no espaço potencial abaixo do músculo. Para o músculo levantar e separar da faixa brilhante e o anestésico local a dispersar-se, quer medial, quer lateralmente. Que a primeira injeção seja intramuscular. É melhor estar seguro e ter de avançar um pouco mais do que avançar profundamente de forma ainda divertida. Após injetar 20.000 litros, a agulha é retirada e o procedimento é repetido do outro lado. O bloqueio da bainha dos reitos fornece apenas analgésia somática para a linha média abdominal e não bloqueia as fibras viscerais. No entanto, é um bloqueio satisfatório em vários cenários, incluindo, de forma surpreendente, laparotomia de existências da linha média. Estudos como este confirmaram que o valor analgésico deste bloqueio pode ser impressionante. Neste caso, aproximadamente equivalente a uma epidural torácica. E, finalmente, aqui estão algumas dicas para a realização deste bloqueio. Primeiro, o músculo reto estende-se mais lateralmente do que podemos pensar. E isso é uma vantagem, pois mesmo que o penses na linha média, ainda é possível posicionar a sonda e visualizar o músculo para fazer o bloqueio no final da cirurgia ou na unidade de cuidados pós-anestésicos como resgate. Segundo, sugere-se rodar a sonda a 90 graus após a injeção, de forma a que ficar com a orientação para se agitá-lo. Ainda é possível ver o músculo e a bainha e, com esta posição, poderemos visualizar a dispersão do anestésico local acima e abaixo e confirmar que a distribuição é apropriada. Em terceiro lugar, as artérias epigástricas não são brincadeira. Há relatos de casos de hematomas significativos após o bloqueio da banha dos reitos realizada às cegas. É sempre aconselhável usar o color doppler antes de inserir a agulha, mas é absolutamente obrigatório confirmar se a trajetória da agulha está livre de vasos. Obrigado.